Fala turma, tudo bom? Olha só que nós temos aqui hoje uma TVzinha Philips bem antiga, né? Essa aqui é uma... eu tenho aqui uma no canal que é valvulada, né? Mas essa aqui já é transistorizada, ela é bem parecida mesmo, exterior é igual, né? Mas ela é transistorizada essa aqui, é o modelo R12T630. E essa TV aqui ela tá com problema. O vertical dela, eu já até deixei ela aberta aqui pra gente ver, está queimando. Você troca a saída dela e ela queima. Essa TV, que eu tava conversando com o proprietário, ela deu um problema, ela queimou tanto o horizontal quanto o vertical. E foi feito o reparo, porém o vertical ele continua apresentando problema até que agora ele troca a saída e ele já queima. Ela foi feita uma interferência razoável aqui na época que deu o primeiro problema. E agora tem esse detalhe aí do vertical que não estão conseguindo selecionar. Então a gente vai fazer... O que a gente consegue fazer aqui? O próprio dono, né? Ele mandou aqui o esquema pra mim, que isso vai ser muito importante. Inicialmente, eu quero fazer uma verificação na alimentação, que tá chegando na fonte em geral, né? Mas principalmente na saída do vertical, porque é aquela coisa, né? Que eu já falo há muito tempo, se você não tem uma alimentação boa, você não pode esperar um resultado bom. E também eu quero checar o oscilador, se ele tá oscilando. Porque pode ser que, em alguns casos, pode ser que o oscilador não funcionar, dependendo de como ele está... Se ele tá jogando uma tensão... Tá um curto em transistor, né? Ele tá jogando uma tensão alta, alguma coisa assim, dependendo do acoplamento. Entre o oscilador e a saída pode dar algum tipo de problema. Então eu quero me certificar dessas coisas, né? Fora que eu vou fazer uma revisão geral também em curtos circuitos. Eu quero ver todos os componentes, se eles estão bons, se eles não estão em curto, né? Antes mesmo de fazer essa troca aí dessa saída. Aparentemente foram trocados... Esses daqui provavelmente não são originais, né? Eu gostei dessa ideia aqui, ó. Colocar um acrílico aqui, ó. Bem legal, né? Bem bonitinho. Ficou muito... Muito caprichoso. Gosto muito dessas coisas assim, ó. Bem feitas. Ficou muito legal mesmo. Legal, gostei. Mas agora a gente tem que ver onde que é essa saída horizontal... Essa saída... É bom pra eu até dar uma checada nesse horizontal. Vou dar uma checadinha no horizontal. Aqui provavelmente é horizontal. A gente tem que começar a fazer um... Destrinchar, né? Maior de 2015. Troca... Capacitores... O que que tá embaixo ali? Eletrolíticos. Ah, legal, né? Vamos... Deixa eu ver. Ah, tem que desparafusar aqui, ó. E aqui pra gente ter acesso. Esse aqui é horizontal. Provavelmente ficou vertical junto. Talvez aqui... Bom... R12-T522. Bom, eu vou abrir aqui. Aqui é o flyback. Eu vou abrir aqui e vamos ver algumas observações que eu já tô fazendo aqui, né? Verifiquei alguma coisa de curto. Ainda não verifiquei tudo. Porque eu já achei algumas coisas aqui que... Eu já vi que eu vou ter que fazer minhas alterações. A saída... Não parece que tá em curto. Eu vou ainda dar mais uma verificada. Mas não parece que tá em curto, não. O que eu achei estranho é isso aqui, ó. Nossa, será que eu consigo gravar aí? Vou fazer uma... Aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se é difícil gravar aqui, hein. Aqui, ó. Esses dois diodos. O D327 e o de cima, que eu acho que é o 326. O 328. Eles fazem a polarização da saída. É só esses caras aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu não sei o que aconteceu nessa TV. Durante esse tempo que ela... Entre ela queimar, se foi feito algum reparo. Mas são esses dois caras aqui, ó. Dois, três. 326 e 327. Ele é um BAX13. O BAX13... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ele é esse cara aqui, ó. BAX13. Ele é um diodo... Aqui, ó. Rápido, de alta velocidade. Eu... Ali, pelo jeito, tá um N4007. Ele não vai servir aqui. Aqui, o mais ideal seria o 411N4148, que é um diodo de sinal rápido, né. Ali, ele é mais pra... É polarização. Então, não há necessidade de tanta corrente. É mais velocidade. Se você fizer uma comparação... Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ele é esse cara aqui, ó. Se a gente for fazer uma comparação... Ó, é um... É de sinal também, né. Vocês vão ver que encaixa. Tensões é 175, né. Repetitiva e de tensão inversa. Você vai ver que ele encaixa aqui nesse outro aqui. Subi ele aqui, ó. Ele é 50, 50. A corrente direta é 300 mili. Se a gente for ver aqui... Aqui, ó. Corrente contínua direta é 300 mili. O que mais que a gente tem que ver aqui? Eu fiz uma comparação aqui. Ele tá... Ele é um componente que serve aqui, né. Ah, velocidade também, né. 8 nanos e 4 segundos. Dependendo aqui, ó. Corrente... Uma corrente direta de 100 mili. Você vai... Você pode fazer uma... Eu não vou perder muito tempo aqui, tá. É só pra gente ver rapidinho aqui, ó. Mas aqui também, ó. 4 nanosegundos. Aqui tá as condições. 100 mili, 6 volts. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é a substituição desses dois diodinhos por um 4148. E uma outra coisa também que eu já anotei aqui é esse cara aqui, ó. Esse diodo aqui, ó. Ele foi trocado. Ele é o 389. Eu não sei qual que tá aí no lugar. Mas eu tô suspeitando um pouco dele. Esse cara aqui, ó. Ele... Deixa eu pegar ele aqui. Peraí, deixa eu pegar no esquema. Ele é esse cara aqui, ó. 389. Ele é um BY-206. Esse BY-206. Não, peguei errado. Ele é esse cara aqui, ó. Ele é um fast também, não. Rápido. É um retificador rápido. Se ele tiver um N4007, já não vai dar certo. Pode ser até que funcione, mas não é ideal. Em algum momento ele vai dar problema. Então, eu vou colocar um... Um diodinho mesmo. Eu vou ter que colocar... Vou pegar uma de uma sucatinha mesmo. Mas um diodinho rápido, né. Desses que fica perto do flyback. Você pega uma televisão mais moderna, esses diodinhos que ficam perto do flyback, que ele serve aqui. Porque eu não tô... Eu não vou ter esse componente aqui, né. Novo. Por causa dessa coisa de... De vírus, né. Então, a gente não vai ter como fazer isso aí agora. Mas, sem o condutor dá pra pegar de uma sucatinha. Não tem problema, não. Vai ficar muito legal aqui. Esse diodo ali. Então, eu vou fazer isso aí. Primeiro, essas observações, né. Esse aqui e aquilo ali. Eu vou dar mais uma observada aqui na... Nessa saída aqui. Talvez eu ligue até assim a saída primeiro. Não sei. E... E aí, a gente vê a condição do oscilador. Eu ainda vou dar uma olhada em alguns outros diodos aqui. Pra ver se estão todos certinhos. E aí, a gente continua. Mas eu já queria passar as informações aí desses diodinhos aí. Que estão... Malucos aí, né. Deixa eu continuar aqui um... Uma coisa que eu ia esquecer de falar. Esse BY-216, né. Ele é uma fonte de flyback. Aqui é o L1. A gente pode observar aqui na segunda parte do esquema. Aqui, ó. L1. Ele é uma fontezinha. Aqui tem uma subdivisão da fonte, né. Que diminui 5 volts. Eu acho que é 5 volts, né. Atenção. E tem esse aqui 30A. Acredito que seja 5 volts. Ainda não verifiquei. Mas... Aqui, ó. 30A mais 30A. Ele é a alimentação do vertical. Ele faz a alimentação do vertical. Aqui, ó. 30A. Então, se der algum problema lá. Passar alguma corrente reversa. Alguma tensão reversa. Corrente reversa. Pode dar algum problema aqui. Algum pico. Alguma coisa, né. Então, mais um motivo que a gente tem que olhar muito com carinho. Aquele cara lá. E também... Aqui, ó. Tem outro diodinho aqui. Quero ver se... Que diodinho que tá ali. Vou dar uma revisadinha nesses... Semicondutores aqui. Quero ver se foi trocado esse... Ah... Driver aqui, né. E esses osciladores. Sempre bom dar uma verificada. Se são originais. Se estão em curto. Eu tô querendo já... Trocar esses diodos. Não... Eu não sei, viu. É meio arriscado ligar eles direto. Porque como tá queimando a saída... Eu nem tenho outra saída dessa aqui. Se a saída da TV estiver boa... Não vale a pena arriscar queimar eles, não. Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Essa TV tem uma traquinagem aqui, ó. Se tem o potenciômetro 327 aqui... A gente vai ter que regular esse... Esse bias aí. Aqui eu não tenho nenhuma indicação de corrente. Mas eu tenho indicação aqui da onda. 327 pico a pico. 3 volts de sinal DC. E aqui embaixo também, ó. Isso aqui tem que ser feito corretamente. Senão... Você pode queimar as mesmas saídas. E pelo que eu vi... Deixa eu só pegar a luz aqui. Pelo que eu vi, já foi trocado esse potenciômetro. Aqui, vermelhinho. Aqui, no caso, eu desci ele todo, né. Mas ele estava... Ele estava bem aqui para cima, ó. Ele estava mais ou menos aqui assim, ó. Um pouquinho mais até. Aqui assim. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que regular isso aqui. Eu vou descer ele aqui para zero. Deixar ele aqui no zero. Medir o comportamento dele. E ir regulando aqui. Agora eu não sei se eu vou ligar aqui com a... O ideal seria colocar uma lâmpada em série aqui, né. Mas eu não vou ter ela aqui agora, não. Eu já troquei aqui o... Esse cara eu coloquei o F4007 mesmo. Eu consegui achar aqui. Eu tinha um estoque mais antigo um pouco. Mas aqui eu vou ter que refazer essa regulagem aqui. Vamos ver como que eu vou... O que eu vou decidir fazer aqui. Bom, a treta está armada aqui, ó. Eu quero só fazer uma verificação agora na fonte. E nos osciladores. Quero ver se está oscilando direitinho, né. Lembrando que nós estamos em 220. Então a gente vai ter metade das tensões. É só para ver se está legal. Já está sem a saída. Eu já retirei. Ela está em curto mesmo. Esses dois primeiros aqui eu não lembro. Esses dois primeiros eu não lembro. Acho que é básico o meu leitor, né. Não tenho certeza. Mas estão em curto ambos. Entre esse primeiro e segundo. Tanto esse quanto esse. Está sem a saída. Está sem saída aqui, né. Vamos fazer o teste. Vamos ligar aqui a TV. Vamos testar a fonte aqui, ó. Vou só medir a de 30. Não, vou medir a outra também. É, fica difícil, né. Esse aqui, na verdade, não é esse ponto. Que mede nesse outro aqui, ó. Mas é mais fácil a gente medir aqui, ó. Nós temos 20 volts. 220. Quando a gente ligar em 110, aqui vai dar 40. Ele está variando de 20 para 22. 20, 22 é um ripplezinho. Ele está com um ripple meio alto, né. Aqui já não devia ter um ripple tão alto. É que essas TVs, elas são bem... Elas aguentam um ripple legal, né. Não tem tanta preocupação com filtragem, mas... Assim, não podemos exagerar também, né. Esse aqui é o... É, 400 mil. Eu acho que é mais problema do... De precisão do osciloscópio aqui. Aqui naquele lugar lá de 20... Que está marcando 20 volts. Olha, ele está com... Pico a pico, meio volt. Está bom. Meio volt está bom. Vamos colocar aqui 10. A gente pode colocar 5, né. 19,4. Isso aí vai virar 40 volts, né. Quando a gente pôr para 110, vira para 40 volts. Agora, se a gente medir aqui, ó. No fiozinho cinza, onde que é 110, está até escrito ali, ó. Vamos colocar 50 volts aqui. Vamos medir quanto que está dando aqui. 62. Essa aqui vai virar 124, né. Está bem alta. Está bem alta. A gente vai ter que diminuir. Essa fonte aqui, dá para a gente regular aqui, ó. Essa aqui já é a fonte, já dei uma espiada. A gente vai atuar aqui. A gente vai diminuir um pouco essa tensão aqui. Agora, para mexer nisso aí, vamos ter que achar. Eu acho que é um potenciômetro que fica bem aqui embaixo. Eu vou ter que fazer isso com a placa desligada, porque não sei se vai dar para fazer com ela ligada aqui. É meio temerário, porque ele é bem aqui embaixo, né. Vai ficar meio ruim. Então, vou ter que ajustar um pouquinho e ligar. Ajustar um pouquinho e ligar. Vamos lá, né. Eu vou fazer isso aí e já venho. Vamos ver se vai dar ajuste, né. Bom, eu estava vendo aqui a fonte, então, da TV, né. E, infelizmente, cara, eu... Essa fonte aqui, ela não está regulando, não. Ela está com 118. Está um pouquinho alta. Eu verifiquei aqui a fonte, tudo, né. O diodinho Zener. Ele estava de um de 13 volts. Isso aí eu coloquei um de 12, fiz um de 11, mas ele continuando sem regular. Os transistores da fonte, que são esses daqui, ó. Esse aqui e esse aqui de trás. E aqui na TV está um BF945. O original é um BD115. Esse daqui, ele tem uma aplicação diferente, né. Amplificador de vídeo, diferente do BD. Mas eles são bem parecidos. Ele tem uma tensão de coletor um pouco maior, só que ele tem uma corrente de coletor um pouco menor. Eu não sei exatamente se são eles o problema, né. Eu fiz... Eu tentei já regular ali no potenciômetro, não vai. Na base do comprador de erro. Vamos pegar aqui na... Deixa eu abrir aqui a fonte. Aqui, ó. Deixa eu... Esse aqui é o comparador de erro, certo? O BD115. Os dois são BD115. Esse comparador aqui, né. Que é uma amostra, na verdade, aqui da tensão de saída. Ela varia conforme você varia esse cara. Porque você varia a relação aqui do divisor de tensão, né. Então, você vai variar aqui. Como aqui tem uma tensão fixa, que no esquema pede de 12. Então, você vai... Esse transistor vai condizir mais ou menos, né. Em relação a... Deixa eu dependendo aqui da diferença. E esse aqui, ele faz um driver para o regulador de tensão. O regulador de tensão também está bom. E... Só que... A tensão daqui não se altera, né. A tensão daqui é mais ou menos a mesma tensão daqueles de saída. No caso, a gente está dando 118, 120, né. Que está um pouquinho alta. E... E não regula. O que a gente faz não regula. Eu queria... Para que a gente continue mexendo nessa fonte, eu já verifiquei... Esses resistorzinhos, o diodinho. Teria que voltar para o BD115. Eu tenho... Fortes... Suspeitas desses transistores aí. Mas está aí. Como eu não vou conseguir... Esse transistor aí já... Já não é um transistor de... De uso comum, né. Então ele já é meio difícil de achar. Eu não consegui achar ele... Aqui na loja... Na loja que eu costumo comprar. E também não... Eu poderia comprar na internet, mas está demorando muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Essa TV para funcionar assim um pouquinho alta mesmo. Com a fonte... Perneta, né. Vamos dizer assim. Essa fonte mais ou menos. Porque ela está um pouco fora. Está um pouquinho fora. Mas não vai ser um grande problema aqui não para a gente. Era... O legal era a gente deixar ela funcionando certinha. Mas... Como a gente está com falta de peça, não vai dar. Então eu vou colocar ela para funcionar assim mesmo. Vou colocar aqui o... A saída, né. E vamos pôr ela para funcionar assim mesmo. Acho que não vai dar para a gente assim... Grandes problemas, tá. Eu vou fazer uma... Até um problema que aconteceu aqui que vai ser até uma vantagem, acredito. É que o transistor aqui é o par, né. Casado aqui. O par casado não. Desculpa. Eu já falei isso errado uma vez. É o par complementar aqui, né. O original do TV é o 135, o 136, o 135. Eu só tenho o 135. Eu não tenho o 136. E eu tentei comprar também e não consegui. Eu só consegui o 139 e o 140. Que também são complementares, né. Equivalentes a esse cara aqui. Mas ele... O 136 eu não consegui comprar. Não tenho aqui. Eu tenho esse parzinho aqui. O 138, o 137 e o 138. Que é o que eu vou usar. A diferença deles... Desse parzinho aqui para o original do TV. É que esse daqui ele aguenta uma tensão de coletor um pouco maior, né. O original do TV aguenta 40 volts. E esse aqui aguenta até 60 volts. Então pra gente vai ser até bom. Porque como a fonte está um pouquinho mais alta, né. Apesar que aqui eu acho que é classe AB, né. Que... É, talvez até não faria tanto problema não. Mas vamos... Vamos colocar esses daqui. Porque não tem outro, né. E fazer a regulagem aí. Ah, eu queria medir o oscilador também. Pra ver se ele está... A gente vai ver que ele está funcionando. Eu já fiz o teste, tá. Ele está funcionando sim. Mas vamos ver aqui na... Eu acho que é legal a gente ver, né. As ondinhas aqui. Como é que é a ondinha. Como é que é a ondinha. Deixa eu ligar o... Bom, está aqui, ó. As formas de onda. Quero ver qual vai ser também a influência... Na linearidade aqui. Porque como está um pouco alterada a tensão da fonte. Apesar que essa TV estava sendo utilizada, né. Segundo eu estava conversando com o proprietário. Na fonte não tem informação nenhuma que tinha sido mexida. Pelo menos não recentemente. Se foi mexida já faz muito tempo. Então vamos... Aqui eu acho que não vai dar porque a gente está sem carga, né. Será que a gente vai conseguir medir aqui? Não sei. Confesso pra vocês, não sei. Mas aqui no oscilador vai dar pra gente medir. Dá pra gente medir aqui a tensão que vai ter aqui, né. Eu tenho que ver onde que está esse resistor que agora eu não vi. Então vamos ver aqui, ó. Na... Vamos ver aqui na... Acho que aqui seria interessante... Vê aqui nesse transistor, ó. TS 305. 305 ele fica bem aqui embaixo. Agora deixa eu ver. É no coletor que a gente vai medir. É no coletor. Deixa eu ajeitar aqui. Eu esqueci. A gente zera... Zero offset, né. Vamos colocar... Ó, a nossa onda, ela é de 10 volts. Tá vendo? 10 volts. Então vamos colocar... 5, tá bom. E é no coletor. Vamos ver o coletor esse aqui, ó. Ó como é que tá a onda. Opa, solta aqui, peraí. Aí, ó. 13.2 volts. 13.6, né. Pico a pico. 13.6, então ela tem um pedacinho ali pra baixo do eixo do zero, né. Porque a tensão máxima é 13. E de pico a pico é 13.6. Ela tá um pouquinho pra baixo. Aqui, pelo esquema, ela tinha que tá 0.2 pra cima, né. Mas, tudo bem. Vamos continuar aqui. Onde que tem outra... Só vai ter aqui. Esse transistor não tem nada. Pra gente medir nele. Não vai ter, né. Ó, a gente pode medir na base. Ela tem que ter 8.8. E a parte de baixo ali da onda, né. O pico negativo é menos 8 volts. Então ela vai ter só um pedacinho acima do eixo zero, né. Deixo x aqui. Ó, vamos medir aqui a base, peraí. Aqui. Ali, ó. 9.2. Ixi, ela tá... Ela tá clipando ali embaixo, né. Ela tá clipando. Ela tá cortando. Porque ela tá com a tensão muito alta. Mas, talvez, isso é um ajuste também, né. Cadê? Vamos medir aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ela tá clipando aqui, ó. 9.2. Ela tá muito alta. Ali em cima, ó. Ela tá com 1.2 volts pra cima. Não tá ruim, não. Mas, embaixo, ela tá clipando. Às vezes, é controle de altura, às vezes, isso aí. Controle de altura a gente consegue resolver isso aí. Ou, às vezes, fica até fora da tela. Às vezes, até não faz tanto problema. Isso aí só na prática, vamos descobrir. Ó, vamos ver se a gente consegue achar a sonda de 0,4 volts aqui, ó. É no coletor aqui do que a gente tava medindo. Vai ter um resistor 312, depois de 313. Vamos ver se a gente acha. O coletor tá aqui. Aí, não vai dar, não. Não vai dar. Ó, aqui no transistor 327, na base dele, tem um capacitor. 327, acho que é esse cara aqui, ó. Na base dele, tem um capacitor. Ou é esse, ou é esse aqui. Vamos medir aqui. Nesse aqui primeiro. E no outro. Que a gente vai ter que diminuir aqui. Vamos pôr meio milivolt de escala. Tirar a luz. Ó lá. 600 e... Ó, meio volt de pico a pico. Mão de... Triangular. Triangular. Deveria tá assim, né? Será que tá pegando no ponto certo? Bom, o que é interessante a gente saber aqui, é que ela tá... O oscilador, ele tá operando, né? Transistores colocados. Vamos dar uma olhada. Eu já vi, na verdade, já liguei. Mas bem rapidinho. Aí, ó. Deixa eu tirar um pouco do brilho. Ó, essa linha aqui no meio, é porque eu... Bias tá desajustado. A gente precisa ajustar pra ela assumir essa linhazinha aqui, ó. Ele tá boa. Olha a altura. Claro que precisa ajustar ainda, né? Não fiz ajuste. Legal, né? Bom, ele tava... Essa vertical, ele tava queimando... Direto, né? Ele nem esperava muito. Acho que o bias dele tava muito alto. Acho que eu cheguei até a mostrar, né? E... Aí, ele esquenta o transistor e queima. Nossa, que esquisito. Tá solta, essa... Tá. Dá uma olhada pra ver se a gente... Dá uma olhada pra ver se a gente... Susto, né? Bom, eu vou deixar aqui no mínimo. Eu acho que isso aqui talvez... Seja mais fácil ajustar... De olho. Que eu não tenho referências aqui, né? De... A gente podia colocar uns 20 mili. Vamos ver como é que tá a onda aqui na... Na base dos transistores. Na base do primeiro. Deixa eu ver se eu chego mais perto aqui... Pra gente ver as tensões aqui, ó. Ó lá, 32 pico-a-pico. Ah, 32 emato, de pico-a-pico 31. No outro transistor... Na mesma coisa. Tá aí, ó. Já faz um... Tá desde o começo aí do filme, né? Faz aqui uma hora. Não, acho que um pouquinho menos. Tem 45 minutos. Já me disseram uma vez... Ainda tem que trocar o... O alto-falante, né? Esse aqui é o original recondicionado. Esse aqui é um provisório que tá aqui. Mas aí, ó. Provavelmente não vai dar mais defeito, né? Mas... Essa TV eu vou testar bastante. Bastante. Vou deixar ela ligada aí bastante tempo. Eu vou fechar ela. Procar esse alto-falante fechar. E fazer mais uns testes, né? Tá aí, ó. Bonita, né? Essas TVs Philips eram muito bonitas. Ela abre assim, ó. Dá pra você ter acesso às duas peças. Se precisar... Você coloca... Essa... Chassi de pé e puxa ali pra trás. Ele também sai. Sai da TV. Bem facinha a manutenção. Saiu aquela linha, né? Essa aqui é a linha do transmissor. Essa aí... Essa saída do vertical dessa TV é um... É um amplificador de áudio, praticamente, né? Bem... Bem igual a um amplificador de áudio. Vocês puderam ver aquela linha... Que fica aqui a distorção pro crossover. Que como a... Se você deixar a base do transistor em 0V, né? Até ele atingir 0,7V, ele não vai amplificar. Então, aquela linha era... Era essa aí. Essa parte que não tava amplificando, né? Então, aí você joga um... Pequena... Polarização. E aí, ele é... Qualquer coisinha que você colocar na base... Qualquer sinalzinho que você colocar na base do transistor, ele já... Sai amplificando, né? Aí você... Não tem aquela... Linhazinha aqui ali quando ele não amplifica. Isso tá aí, ó. Acho... Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi, né? E não ouvi, eu vi... Uma distorção pro crossover. Acho que cada TV é uma coisa a mais que a gente aprende, ouveu, observa, né? Interessante. Bom, a televisão tá... Tá aí, tá funcionando. O jogo de xixi testando aí... Várias horas. Pelo menos umas 4 horas. Perfeitinha. Não tem nenhum problema na linearidade, vocês podem ver. A imagem muito boa. Tubo muito bem focado. Brilho perfeito. Tá excelente essa televisão. Modelinho muito bonito, né? Infelizmente, tá aquele infortúnio ainda, né? Aquele infortúnio na fonte. Que ela não tá... Ela tá com aqueles 120 volts fixos, ela não tá regulando. Quer dizer, a fonte tá... A gente pode dizer que ela não está funcionando, né? Ela opera, mas não como deveria. E... Por essas questões aí das lojas estarem fechadas, eu não vou conseguir... Eu não queria comprar na internet esses componentes, pra dizer a verdade. Mas... Por enquanto, então... Até a gravação desse vídeo, ela tá assim, né? Tá funcionando. Provavelmente, essa televisão já funcionou há muitos anos assim. Esse conserto não deve ser recente. Tava falando com o proprietário. Então, alguém, em alguma época do passado, aí fez esse reparo na fonte, Que ficou... É... Mais ou menos, né? Ficou razoável. Suficiente pra televisão funcionar, né? Mas não ficou eu certo. Mas tá aí, né? Perfeitinha. Funcionando certinho. Olha só quem temos aqui. Os BDzinhos. Os BD-115. Eu realmente não consegui achar. A loja que eu costumo comprar... É... Tava fechado, excepcionalmente. Nesse... Nessa última vez que eu fui pra tentar comprar lá na Santa Efigênia, né? E... Eu rodei por lá tudo. Não consegui achar esses caras aqui, não. Eu ia comprar na internet, mas aí o... Que o dono da televisão, né? Conseguiu achar. O transistorzinho. E tem aqui. Esses transistores são muito velhos, né? Não se usa mais. Muito tempo não se usa mais, né? Então é difícil encontrar ele. Encontro estoque velho. Isso aí deve ser estoque velho. Então pra você encontrar, você tem que procurar em lojas velhas. Você olha assim pra loja, ela tem que... Você tem que identificar que ela é uma loja antiga, né? Vamos dizer antiga, não velha. E... Essas... Na internet às vezes você vê um pessoal vendendo também. Eu acho que eu vou até comprar algumas... Alguns exemplares desse transistor aí. Eu quero guardar comigo. Mas aqui é o seguinte. Vamos desmontar essa TV. Eu vou acabar fazendo outro final. Porque eu tinha feito um final com a fonte desse jeito mesmo, né? Porque essa fonte funciona desse modo. Ela vai ficar um pouquinho alta e sem regular, né? Mas ela funciona. E eu ia deixar assim mesmo por enquanto. Enquanto eu não achasse o transistor. Porque tava meio difícil. Mas agora com esse transistorzinho aí eu vou... Vou abrir de novo aqui. Vou trocar e vamos ver, né? Como que vai lá. Tem que funcionar agora, né? Se for o caso de precisar do regulador, eu também tenho. Esses daqui eu já tenho que é bem mais fácil de achar, né? Esses do cara aqui é mais fácil. E tá aí. Mas vamos lá, vamos lá que eu tô curioso. Tem que tomar cuidado que a furação é genérica. Quer ver? Vou tirar o fio aqui da frente. Tá vendo? A gente tem... Quatro furinhos. É porque é uma furação genérica, né? Então você tem que tomar cuidado quem é a base, coletor e emissor aqui no caso. Ó, você tem a... Apesar do transistor ter esse mesmo formato, né? Com esse indicador de emissor. É... Você também tem duas furações de emissor. Então você pode... Você pode colocar esse transistor de várias maneiras, né? Né? Inicialmente pode ser mais meio confuso, né? Se é assim, se é assim. Mesmo seguindo a indicação... Essa indicaçãozinha que ele tem aqui de emissor. Então a gente tem que ver no datasheet do componente qual que é o emissor e a base. E no esquema também, né? Confira no esquema, porque aí não tem a... Aí na placa não tem indicação. Aqui tá ruim de meio de enxergar, mas vai dar pra gente ver aqui, ó. Aqui é emissor, a base no meio, tá vendo indicação do emissor. Tem uma aqui que é mais fácil de entender. Aqui pra baixo, aqui, ó. O 1, né? Que fica aqui no pininho, ó. É o emissor. O 2, que é o do meio aqui no caso, é a base. E o 3 é o coletor. Então uma vez que você... É... Fez o posicionamento do emissor... É... Você faz o posicionamento da base. É o do coletor, né? Pra isso a gente se baseia aqui no esquema. Aqui, ó. Tranquilo, né? Porque você vê qual que tem o... Que a base é o que vem o... É o diodo. E o coletor é o que liga aqui no outro transistor. Então tá facinho. E a gente fazia a... Essa conferência. A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. A gente tem esse diodinho azul aqui. Então esse aqui, no nosso caso, a base é aqui. E o emissor é o que sai pro transistor. É esse verde aqui, ó. E vem aqui pro transistorzinho. Então é tranquilo, né? Esse V... Ó, aqui daria até pra confundir. Porque o amarelo também vai pro transistor, né? Então é melhor a gente se basear aqui pelo... Pelo resistor de 100 ohms aqui, ó. Sai um resistor de 100 ohms e ao mesmo tempo vai... Pro transistor. Então a gente vai lá... Aqui, ó. Aqui o resistor de 100 ohms e aqui vai pro transistor. Que a gente tá querendo mesmo. Então aquele lá é o emissor. Tranquilo, né? Vamos colocar nesse circuito. Transistores colocados. É... Vamos fazer o teste primeiro inicial aqui, né? Não sei o que é que tá regulado lá. Como eu fiz uma... Alteração na fonte. Eu vou colocar a televisão em 220. E a tomada aqui, minha, é em 110, né? Então nós vamos ter metade da tensão aqui. Vamos lá. Vamos medir aqui. 52. Já melhorou bem, né? Então o que eu vou fazer aqui? 52 já tá bem mais perto dos... Do 110. Então provavelmente a gente vai regular ali. A gente vai conseguir chegar no 110. Eu vou fazer isso offline porque eu... Ele fica ali embaixo, uma posição bem ruim de mexer. Mas eu já volto ele com ele agastadinho. Já tem outro detalhe. Essa fonte é o mínimo que ela abaixa. É isso aqui, ó. 115. Ela não abaixa mais do que isso. Tá... Eu vou aumentar um pouco aqui só pra vocês verem que tá... Aqui no... Pra vocês verem que tá... Variando mesmo, né? Só pra vocês verem que tá funcionando. Eu não vou aumentar muito porque... Ela sobe de 120. Ela vai lá pra cima. Ah. Olha lá. Já subiu pra 121. Tá alta. Agora a gente volta. Volta eu vou deixar no mínimo aqui, tá? E aí a gente mede de volta aqui, né? No 110. Ela tá 114, né? 113.9. Então agora a fonte tá funcionando. Só que ela não abaixa tanto quanto a gente queria, né? Mas tá bom. 113 tá bom. Não tá ruim, não. O ruim de a gente começar... Essa fonte aqui tá muito alta. É aquela história que a gente tava falando, né? A gente começa a forçar aqui o vertical. Ainda mais que essa televisão originalmente usa... O DB135, 136. Eles aguentam até 14 de coletor. Apesar que isso aqui é classe AB, né? Deixa eu medir aqui quanto que tá. É classe AB e... E não é... E ele vai variar um pouco também no coletor, né? Então... Ó, aqui desse jeito tá com 28. Então até que tá razoável. Na base temos 12. No emissor temos 11. Então aqui tá com... Ah não, tem bastante folga, sim. Bastante folga. Mas tudo bem. Tá aí o... Nossa... Nossa fontezinha funcionando. Agora ela tá funcionando. Ela não tá só tapeada, né? Porque antes tava tapeada. Então... Ela não tá... Ela tava dando 120 volts e tal. Mas não tava funcionando. Agora ela tá dando... A gente tem os 114, né? Tá boa. E tá regulando. Ela tá... Ela tá funcionando, né? É aquela coisa, né? Pôr pra funcionar e... Ou então consertar o negócio e deixar ele funcionando como deveria, né? De forma confiável. Olha lá, 113. Mas é isso aí. Acho que assim fica mais legal o serviço, né? Mas... Mais decente. Tá aí. Agora eu vou montar ela. E vamos deixar ela testando mais um tempo. Tá aí, né? Vou fechar ela e fazer a finalização. E usando aqui... Alegria de pobre dura pouco. Queimou. Queimou o horizontal. Mas sabe de uma curiosidade? Não foi o transistor. Eu até achei que fosse transistor. Já tinha até tirado aqui, ó. Tava crente que era o transistor que queimou. Mas sabe o que foi? Esse capacitor aqui, ó. Ele tá em curto. Ó, vou colocar o vermelho aqui nessa perninha dele. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Não, acho que é mais fácil deixar o vermelho nessa perninha de cima aqui. E eu... Aqui nessa perninha de baixo. Peraí, peraí. Deixa eu ver se é difícil, hein? Aqui, ó. Tá em curto. Mas eu não identifiquei que capacitor é esse. Porque ele tá empontilhado aqui, ó. Já foi feito um recap nessa TV. Tem que ver aqui... Eu tenho que ver... Descobrir que capacitor que é esse... Verdinho aqui, né? Mas ele parece ser o... Ele que parece ser o da saída, né? Cidadão trocado. Vamos dar uma olhada aqui se ele tá meio em curto. Tá em curto, hein? Vamos... Eu já troquei o capacitor. Aquele capacitor verdinho é o de acoplamento. Eu achava que era... Ele não é o de saída... Ele não é o... De largura horizontal. Ele é de acoplamento. Da saída do horizontal... Para a bobina do horizontal. A questão é... Troquei... De cidadão. Deixa eu sair o clube. Vamos ligar aqui. Vamos ver. Vamos torcer, né? Vamos torcer, né? Bom. Pelo menos tá com o áudio. Quer dizer que tá oscilando, né? Ah, agora sim. Ufa, hein? Que susto. Pensou no esquema horizontal desse... TV aí é... Isso é complicado. Talvez o desafio forte até funcionaria. Precisava ver as especificações. Deixa eu baixar o volume. Mas tá aí, ó. Agora vai ter que ficar em teste mais uns tempos de novo aí. É, vou deixar um tempo aí e vamos... Ó, vamos finalizar a TV. Mas vamos finalizar bem baixinho aqui pra ela não ouvir, senão ela queima de novo, hein? Vamos lá. Vamos ficar em teste aí. Bom, turma. Vou finalizar aqui a televisão. Eu deixei ela testando só umas duas horinhas. É pouco ainda, mas até o proprietário chegar lá vou testar ainda mais. Não, mas umas duas horas. Mas só pra gente recapitular. Eu vou primeiro mostrar aqui a TV. Eu vou mostrar as peças aqui primeiro. Ó, a gente trocou esse capacitorzinho aqui do horizontal que bichou, né? A saídinha vertical deles também. Tava queimada. Esse aqui é os diodos da fonte que a gente trocou. Eles tão bons ainda. Pode ficar de reserva. E os retificadores. Tem um aqui, ó. Esse aqui é o retificador que tava no flyback, né? A gente pôs um diodo rápido. E tem mais esses dois aqui que também são retificadores. A gente trocou por um diodo de sinal. Que é o que faz a polarização da saída do vertical. Então foram essas as mudanças. Vamos testar aqui, né? Dá uma olhadinha porque quando eu ligar a tela vai escurecer aqui, ó. Mas até é extremamente bem conservada essa TV. Realmente muito bonita. Tem o... A alça. Realmente muito bonita essa TV. Tem os controles aqui na lateral, né? Volume, brilho, contraste. Bem interessante. Esse lado aqui é só o mesmo acabamento. Mas tá aí. Ó, deixa eu ligar ela aqui. Ela vai ficar ligada até o... O proprietário chegar, né? Deixa eu sintonizar aqui melhor. Aí. Funcionando em perfeitas condições. Áudio. Ó, tô falando que foi trocado também, né? O vertical... Deixa eu só baixar um pouquinho. Ó, o vertical, ele tá com a linearidade perfeita. Não tem nenhum problema. Esse tubo é muito bom. Ele tá bem focalizado. Tá muito bem focalizado. A imagem dessa televisão é muito boa. Esse tubo aqui tá com bom contraste. E... É um circuito, assim, bem sensível a essa televisão. Ela tem uma recepção muito boa. Eu não tô nem usando a antena aqui, né? É bem sensível. Bem legal, né? Deixa eu dar um stop aqui. Mas tá aí, ó. TVzinha arrumada, consertada. Dei alguns infortunios, né? Já tava praticamente pronta e... Queimou o capacitor do horizontal. Não foi o transistor, não. Pra você ver que nem sempre é o transistor, né? Que queima no horizontal. É difícil um capacitor dar problema. Só se ele for muito velho. Esse capacitor aqui, ele foi trocado. Mas eu pra dizer a verdade, de uns tempos pra cá, eu não tenho confiado muito nessa tensão que eles têm marcado, não, aqui, viu? Aqui tá marcado 630. Deveria ser suficiente. Mas por algum motivo, não... Não aguentou, não. E tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem os seus comentários aí que vocês acham dessa TV. Vocês tiveram uma. Essa aqui é das antigas, hein? Se vocês conhecem, eu achei ela muito boa. Uma modelo muito bom. Vão comentando, eu vou respondendo como possível, tá, pessoal? Então, agradeço aí quem ficou aí no vídeo, quem assistiu o vídeo. E até o próximo... Até o próximo TV. Valeu, turma. Obrigadão. Tchau.